Vou perguntar o seguinte, tem gente começando hoje que quer o sucesso já amanhã. Quão importante é o tempo para amadurecer uma carreira e a vida de um artista? Nossa, o tempo é primordial. Eu, por exemplo, nós, dentro do Exalta Samba, a gente demorou 10, 11 anos para gravar o primeiro disco. A gente tocou 10, 11 anos para gravar a primeira faixa, o primeiro disco. A gente começou a tocar na noite durante bastante tempo e em 92, depois de 11 anos, a gente gravou o nosso primeiro disco. E desse muita gente desiste. Muita gente desiste, porque aí a pergunta, você quer de fato ser artista, viver disso? Essa foi a pergunta que não foi feita. E aí a gente provou no meio do caminho que era isso que a gente queria. Fizemos, durante esses 11 anos, a gente foi banda, principalmente da Jovelina Pérola Negra, de outros grandes artistas. E aí ela nos ensinou muito, ela principalmente ensinou a gente a sair do fundo do palco e ir para frente enquanto artista só, artista principal. Com ela eu aprendi muita coisa, muita coisa. E daí a gente surgiu e aí o Brasil conheceu a gente e o resto é história. Mas se não tiver no primeiro momento a vontade de seguir em frente, você não chega onde a gente chegou. E hoje em dia a geração quer tudo muito rápido e aí pula etapas, não tem jeito. Aí pula etapas, aí ano na frente... Se desilude depois. Isso, e aí são maiores os problemas, né? Mas tudo vai da perseverança e de fazer com respeito e amor. Galera, aqui vê, TV sub...